Eu sou o Cleber Caramelo, estou aqui no stand da Muscular Development Brasil com o campeão Man's Physique Diogo Montenegro do Brasil. Diogo, olha só, eu vi a disputa lá, acho que na sua categoria foi muito apertado, mas o mérito é seu, porque os árbitros e o árbitro central é o árbitro internacional, o mérito é seu, no overall foi um pouquinho mais difícil, pergunto para você, você competiu aonde internacionalmente já, fora o nosso Arnold aqui? Internacionalmente eu ainda não competi, mas competi no Arnold Brasil de 2013. Partindo daqui, com essa medalha, qual é a próxima disputa que já está na sua cabeça ou vai sentar e pensar ainda? A próxima disputa vai ser o Olympia Amador no México. Caramba, já é o segundo que me dá entrevista hoje, que fala para mim, que quer ir no Mister Olympia no México. Deixa eu perguntar uma coisa para você, Diogo, o que que você, do Arnold do ano passado, ajustou no seu corpo para chegar nesse Arnold aqui, que você fala assim, olha, é uma evolução visível? Bom, apesar de eu ter ficado uns três meses parado, eu voltei com tudo e consegui adquirir seis quilos de massa muscular, eu ajustei um pouquinho das poses, ajustei muito bem a pintura para esse ano, que foi uma das coisas que eu pequei no passado e o resultado foi excelente. Quer ir para o Mister Olympia no México, vou lá comer taco junto com ele, provavelmente, vamos ver se o meu patrão me manda para lá. Diogo, fala uma coisa para mim, quem são os seus parceiros comerciais, quem é que está te apoiando para que você possa vir aqui e o que que está faltando de parceria para você? Olha, agora eu estou sendo patrocinado pelo Smart Foods, empresa de comidas sem sal, sem sódio, que está aqui atrás. Aqui do meu lado, já mastiguei hoje. Excelente. E a empresa Optimo Nutrition de suplementos, que é a maior marca de suplementos na atualidade. Academia alguma? Academia não, loja de suplementos não, estou sozinho até agora, é isso que a gente precisa aí. Beleza, é o cara, vamos lá. Onde o nosso telespectador encontra você nas redes sociais? O seu Instagram tem, o seu Facebook tem? Fala para eles. Instagram Diogo Monti com T mudo, Diogo Monti, M-O-N-T com T mudo e Facebook você consegue no Diogo Monti Fizic. Muito legal. Eu sou o Kleber Caramelo, stand da revista Muscular Development Brasil, seguro o troféu. Diogo Monti Negro, campeão, Man Fizic 2014, Arnold Classic Hill. Beijo a todos. Valeu.